Chame o Zumbido, joga o Zumbido no ar, vamos lá, joga lá. No ar, Zumbido. Oferecimento, óticas Diniz, pra ver você feliz. Olha, no quadro Zumbido, tá aqui o ganhador da enquete, que já tá em seus 500 reais aqui, o prêmio da Soque Bela e o off-ball de Fabolismo. Quantas vezes você já ganhou? Quatro vezes, desde quando? Ele ganhou a primeira vez, desde quando existia os prêmios da Gabriela, né? Matheus, geladeira, agora meu amigo ligou 70 vezes, não? Que legal. E nesse zumbido, eu vou mostrar pra vocês aqui, é, você conhece a Central Única de Favelas? Conhece? Ela existe no Rio e em todos os estados do país. No Maranhão, a Cufa atua há seis anos. Que vem, confira aí, vamos lá. Essa turma joga bola todas as tardes na Vila Cruzado, no bairro Vicente Fialho, em São Luís. Entre uma jogada e outra, a observação atenta de integrantes da Cufa, Central Única de Favelas, que chegavam para o encontro semanal, desta vez, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A ideia da Cufa é aproveitar os espaços da própria comunidade, para que jovens e moradores façam seus questionamentos e transformem a sua realidade, a partir de atitudes positivas. A Cufa, que atua no Maranhão há seis anos, desenvolve projetos permanentes. Na página da internet e nas redes sociais, as ações nos campos da educação, esporte, cultura e cidadania. Cursos e oficinas de grafite, escolinha de basquete de rua, entre outras atividades. Para o Dia das Crianças 2013, uma marcha contra a violência infantil faz parte do projeto Ação Criança. A programação é o seguinte, a partir das oito horas, iniciará uma marcha contra a violência infantil, mobilizando e conscientizando as pessoas, principalmente dos bairros mais carentes, que são aqui Vicente Fiaio, Recanto Fiaio e até finalizar aqui, que vai acontecer realmente a Ação Criança, onde a gente vai mudar a continuidade com a atividade esportiva, recreativa e artística também. Finalizando com a entrega de kits de engenho bucal e também com as entregas dos brinquedos. Aqui, cada um tem a sua história, que compartilhada durante os encontros motivam sorrisos na luta diária a favor da inclusão social, da cidadania e do reconhecimento de seus direitos. Luciana está na Cufa há dois meses, mas já se sente protagonista nos processos de mudança. Ela está nos dando uma oportunidade, preenchendo as necessidades que os jovens tinham, as crianças que nunca... tem criança que nunca teve a oportunidade de poder ir no cinema e que pôde ter essa oportunidade de estar assistindo um filme, né, que gostaram muito. E as crianças que não têm lazer, não têm... Está mudando a rotina, a vida dessas crianças, a Cufa? Está, está mudando. E a gente está com muitas expectativas. O coordenador da Cufa no Maranhão, Billy Wesley, explica que a central foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas do Rio de Janeiro e se espalhou pelas periferias de todo o Brasil. A Cufa ajuda na renovação dos ciclos da vida dentro das comunidades com suas rotinas e surpresas. A Cufa se tornou uma grande instituição, ocupando outros estados e isso foi difundido por todo o país. No Maranhão, a Cufa já existe há seis anos e a gente também trabalha muito essa questão do protagonismo. É o que a gente prega dentro das comunidades, é o que a gente promove na realidade. A gente quer que a comunidade, ela inverta essa lógica e que passe de coadjuvante a protagonista da própria história. A Cufa já existe há seis anos e a gente também trabalha muito essa lógica e a gente também trabalha muito essa lógica e a gente também trabalha muito essa lógica.